Os óculos trazem dor e revolta. Joyce não contém as lágrimas. A orientadora educacional mudou os hábitos com a filha. As duas vivem sozinhas. Depois do crime, tudo mudou. Mudou de cor. Como ser humano pode ser capaz, né? Eu tenho dificuldade para andar. Eu posso cair, já caí na escada da minha casa duas vezes. Com a minha filha eu já caí. Então, por questão física e questão psicológica, já quase não faço mais nada. Joyce foi atacada por um bandido quando chegava no trabalho na zona leste de São Paulo. Brutalmente, o criminoso deu um soco no olho da vítima. A lente quebrou e os estilhaços de vidro cegaram Joyce. Tatiana, a polícia não quis gravar a entrevista para não atrapalhar as investigações. Joyce não sai mais de casa sozinha. Tem medo de se machucar, cair e até mesmo ser atropelada, já que não enxerga nada do olho esquerdo. Sabendo que o criminoso está solto, o medo de sair de casa é ainda maior. Afastada do serviço para cuidar da saúde e do psicológico abalado, Joyce faz estes chinelos para vender. Mas hoje, a produção diminuiu e o esforço é ainda maior. Saber que eu não posso sair na rua tranquila. De ter a sensação de que eu que estou perdendo. De ter a sensação que eu não posso mais contar com ninguém. A sensação que eu tenho é de olhar para trás e receber o outro soco no olho, nesse olho. E aí, perdi minha vida de vez, né?